Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Kiká pra bandido e vai, senta pra bandido Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Kiká pra bandido e vai, senta pra bandido e arrasta AJ Fabinho Souza Fabinho Souza Se não tem mar, não tem problema, ela não vai ficar carida Levaram o baile de favela pela vi e jogaram as tetas Fazendo mais estrago do que o bathroom vai mudar O cabana pera é tecla, deixa, deixa, deixa O cabana pera é tecla, deixa, deixa, deixa O cabana pera é tecla, deixa, 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 deixa Deixa, deixa o pus-queta, vai, deixa o pus-queta Deixa entrar no piro, tudo virão, ainda não vai ficar Vai, deixa o pus-queta, deixa Deixa o posguento, deixa entrar o piro, tudo vira annaome no cigarro Joga, she-r-e, canala, jaque Ela vem no morrão arrumar E já joga posita que tá vendo aí Ela joga, sereca, ela joga Ela joga, sereca, ela joga Ela vem no morrão, arruma Já joga, pôr, 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 pôr Ela joga, sereca, ela joga Ela joga, sereca, ela joga Ela vem no morrão, arruma Já joga, pôr, 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 pôr E tá vendo aí, droga Barra dos criminosos AJ Fabinho Souza Fabinho Souza EPH na Sé Postura de bandido sempre na F1 Tenta copiar Quero ver passar da minha Um dia, você chega lá A minha barra está mudada Cospita e barra Os pente na cintura É para a gamba Não me estiva Se escuta a vina vai descarrega Em cima A verdade é procedificada O crime é uma delícia As salvas da queda Pra tropa do O crime é uma delícia Se escuta a vina vai descarrega Em cima A verdade é procedificada O crime é uma delícia A salva da queda Pra tropa do O crime é uma delícia Os problema apareceu Os cria sabem se portaram a contenção O crime é uma delícia O crime é um crime é uma delícia O crime é um crime é um crime O crime é um crime é um crime Mas espero usar limão pra trantar E se arrependir A boca que cuspa o mundão Mas pra te faltou Mesmo pelas costas de aventura E nossa terra me pediu Porta fuga na via Brutou na corpóra E ficou na corpóra E se tornou na corpóra E na frente da cruz Partido é cabuloso Toma que tô, toma gostoso Toma que tô, toma gostoso Ser trabalhador é bom Mas é melhor seguir Minus Toma que tô, toma gostoso Toma que tô, toma gostoso Toma que tô, toma gostoso A minha cor que tá lufada Com os pituitos é baros Pente na cintura É para a bomba do estilo Se os calado não vai descarregar em cima A verdade é por ser de um picado O filme é uma delícia As sapatas que dá pra copa do empo A verdade é por ser de um picado O filme é uma delícia Se os calado não vai descarregar em cima A verdade é por ser de um picado O filme é uma delícia AJ Fabinho Souza Fabinho Souza